Bom galera, o último episódio, hoje vai determinar quem eu serei o rei dos piratas, fala aí cara Você é meio difícil né, minha par Ué, como assim, você já não entendeu que tipo eu vou ser o rei dos piratas e tal A sua tripulação provavelmente depois disso vai ser abolida e vai ter que trabalhar pra mim ou vai ser presa O que vocês acham? Trabalhar pra você nunca? Ele vai ser rei, só isso que eu falo Você prefere, pera aí, vem cá, você prefere trabalhar pra mim ou ser preso? Qual dos dois? A morte Mano, a gente vai ganhar isso aqui, a tripulação vai deixar só tipo mostrar o real poder no final, mano Imagina o tão frustrante que vai ser pra vocês Vocês ganharam tudo pra nós ganhar só no final Calma, tenha mais respeito falando perante o próximo rei aí Ah meu Deus Valeu, obrigado Chris, tenho que voltar nesse lugar deles mesmo É foda né, deve ser difícil ser comandante do rei dos piratas E ser mais forte do que o Yonkou Aliás, eu tenho algo bem legal pra você mano, que eu consegui no último episódio Cadê sua capa, Khan? Ah, peraí, calma aí Verdade, Tenchi, a capa dele tá aqui Olha, pode usar mano Ah tá Opa Obrigado Você é muito despochada e pá Mas reclama quando eu faço Tá, veio pra mim, veio pra mim Você reclama Eu reclama de quê? Você acabou de ouvir né mano? Não sei o que vai fazer Eu não escutei muito bem o que você falou véi Não sei o que você vai repetir né Eu tava conversando com a minha tripulação aqui, foi mal Eu não tô prestando atenção em palavras de gente fraca Ah, meu Deus É que o rei não fala com pessoas assim Mas respeito com a sua capitão, por favor Bom, mas eu espero que seja um bom PVP Afinal, eu tô de Nika, então vai ser bem divertido pra mim É, tenta só pegar a forma Dragon, mano Só que você vai ter um problema Eu sei, eu sei muito bem o que eu preciso fazer É, cara, esse cara tava pisando em você? É, cara, você vai deixar esse cara pisar em você, cara? Calma aí, calma aí Entrem todas as ilhas aqui, galera Vocês vão fazer o quê? Então, bota as ilhas pro jogo aí então Ué, se nós botar, fica uma pra cada um do meu time Pra vocês nenhuma E sobra Ah, e sobra três pro de vocês também A gente tem sete ilhas já, né? E essa aqui vai ser oitava Olha só que legal O número, quase, quase o número Mano, o dobro da nossa tripulação atual Porque o resto da nossa tripulação tá nas outras ilhas O Dante acabou ficando treinando nas Ilhas dos Gigantes O Lott, ele acabou ficando Ele ficou, é, ele tá procurando o ponegrifo Na outra, na antiga ilha Aquela do chopper que a gente tava E... Isso Eu acho que eu tô contando vitória muito antes da hora É mesmo Muito cuidado Mais respeito com o Ney, por favor Contando vitória eu não tô Só tô me divertindo Porque olha só Coitado do chapéu de merroque na minha frente Você comprou? O problema é o chapéu Me diz Me diz Me diz Como eu não vou zoar vocês O pior que eu dei pra ele, mano Me diz Como eu não vou zoar Tem algum problema com isso, comandante? Claro que tem Se você soubesse o problema Alguém não vai com você também Alguém avisa pra ela Que chapéu de palha é o mais fraco de regência Sim Ai, cara É isso que eu tava querendo dizer, né? Mas... É, alguém pode avisar pra ela, por favor? Tá, Ju Acho que a galera já foi avisada, né? Então Sim, entendi Todo mundo com esse parado de merroque Da sua tripulação Isso ficou legal Ficou estilo, confesso Mas, bom Vamos lá, né? Assim que anoitecer Você já sabe o que vai acontecer Vai sair daqui Entre nós aqui Apenas um Rei dos piratas Todo mundo já sabe Que vai ser o Iner Então vambora, vambora Vambora É, mano É sua tripulação É sua tripulação Deixa o Drank Tem que lembrar do que ele é do Iner É verdade 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 Verdade, verdade, Crazy O que você é? O meu braço direito Comandante Que matou o Yonkou deles Vamos embora Vambora Nossa, dá um tap Matos, cara Eu também não tô tendo muito PVP não Eu só tô usando pra você ter noção Só a forma do Mint Mano, é que nem Essa forma aqui eu já nem uso Deixa eu testar um bagulho Deixa eu testar um bagulho Me dá um tapa com o híbrido, por favor Normal assim? É Vê aí Mano, eu não Dei o dano Não deu? Não, eu não tomo dano, velho É, você tá muito forte, né? É, o Kuzinho foi muito forte Eu acho que é porque eu peguei tudo no máximo E o Nika também E tudo no máximo E a minha E eu não uso capa Oh, drop isso aqui não Isso aqui trava meu mind É que eu só vou tirar a minha forma aqui E eu não uso Eu não uso a capa do Gold Roger, né? Talvez seja isso que me incentive Ficar mais forte Cara, eu uso a roupa do Gold Roger Ah, tá lindo Então é bem provável que esse Porque se você não tomar dano Nossa, eu não consigo te entender, desculpa Eu também não tô entendendo Tá muito agitado É Ele tá muito agitado, cara Calma aí, velho Calma, Tizinho Tá deixando teu pigote cair bem na tua boca, velho A gente não consegue ouvir nada O que você quis dizer? Fala de novo Com mais calma, com mais calma É, pode falar com calma A gente pode te escutar É que no caso o Inê Como ele não tá tomando dano Então independente Se for 5, 6, 7 Nego não vai Mostrar o que o cara não vai tá sofrendo Mas o rei tem que ser assim mesmo, né? Não, não, não O rei tem que ser assim Mais e outra Talvez eu possa tomar dano pra poder de fruta Eis a questão É, pode ser É, muito provável isso possa acontecer Bom, mas vamos fazer a divisão básica O Denshi Takaíto, né? Denshi Takaíto É, então é isso, mano É a mesma estratégia É um suporte e um ataque O Tessive é meu suporte Porque ele é Ele tá com a Rie Com a Rie Com a Rie e com o Gela O Tenshi é seu suporte Que ele tá caíto E consegue travar E você é o ataque Porque você tem a Dragon Você pode tentar usar a forma híbrida, cara Chega de brincadeira, mano Tá numa batalha de riei Se for, posso usar então Full híbrido desde o começo? Claro, usa o que você quiser Ah, então demorou, então E a única coisa que eu falo Bom, cuidado Na real, confio em todos vocês E o Tessive Não deixa o bigode estrear na sua boca, não, cara Por favor Desculpa, desculpa Não é, mano Não dá pra te escutar tão bem, velho Tá beleza O bigode é gostosinho Se experimentar Vamos se dividir, tá ligado? Beleza Vamos fazer uma marcação aqui Pra gente não esquecer Alguém tem algum bloco aí especial? Bloco? É Pior que não Mas a gente pode fazer aqui, ó A Casa Preta Não, não, não Mas não é esse tipo de marcação Oxe, alguém lá Olha esses trutões Tão trocando de fruta Ah, tô trocando de fruta Eu quero fazer Eu quero fazer uma marcação diferente Ó, é o seguinte Do bloco de grama pra direita É eu e o Tessive Daqui pra esquerda Tá ligado? Desse bloco é eu e o Tessive Desse bloco Esse aqui não é grama Esse aqui é terra infértil Então eu vou pegar agora a terra normal Do bloco e do Ah, pode ser madeira É, pode ser madeira Eita, eu tô meio estranho Aqui, pô É outro bloco Bate o zumbi aí Calma aí Deixa eu ver aqui Ó E do bloco de madeira pra lá É tipo A área de vocês Tá ligado? Pode ser Ok, ok Pode deixar até doido assim Pode destacar O bloco de terra é o Tessive O de madeira é vocês Então resumo A gente vai pra direita Vocês vão pra esquerda Tudo que tiver no nosso alcance Na direita A gente mata Tudo que tiver no seu alcance Na sua esquerda Você leva Mas só que Bom, é aquilo Eu quero diversão Então me traje na minha área Por favor Quanto a melhor luta tiver Pô, vou ficar feliz É Eu também É bom Porque todos esses dias Foi muito fácil Pra toda a nossa equipe Então eu espero que hoje Vem um pouquinho mais de trabalho Mano, são 6 contra 4 Se eles souberem jogar Ah, eles não sabem jogar em equipe Não, não Não sabem jogar em equipe O Trunk pula sempre em 2, 3 Sozinho E o Khan faz a mesma coisa Com a mesma fruta Com a mesma fruta Toda vez Eu acho que ele não percebeu ainda Que a Doku é uma bosta Pra tirar pro VP Não, ontem ele tava de Buda Ontem ele tava de Buda É, depois de ir Ele nem falou, né Mas não deu nada também A Buda Ah, e eu nem te falei Ô, Enê Ontem eu fiz um torneio, mano E ganhei duas frutas Como assim? Porque eles estavam querendo lutar comigo E eu falei Não, meu capitão Já derrotou todo mundo Então se for pra lutar comigo Nessa ilha que já é nossa Eu vou querer frutas Eles não deram a OP E a E a Mera que tá com o Tenchi Pra caso alguém for fazer o raid Ah, bacana Eu acho que ninguém Que vai ter que desperdiar Ah, eu ganhei de todo mundo deles Tá, eu ganhei do Kratos Ganhei da Ju E ganhei do Lion Que dó, mano Bom Vamos, menino então Tenci, nossa área é pra cá Vamos É, vamos pra cá Vem pra cá, Tenchi Já tá quase anoitecendo, viu Ainda bem, puta Ô, boa batalha pra vocês Pra vocês também É pra arrebentar, mano Você vai ser o rei Ah, claro Vamos, Tenci Todo mundo, Cris Eu não vou deixar ninguém me matar Aí, um, dois, três Voltando Aí, Tenchi Coisa boa Vai poder jogar com tudo Nossa senhora Aqui tá meio lagado E o time dos caras inteiros Tá aqui, ó Isso é muito bom, mano Beleza Ó, tá o Khan O Drank O Lion A Ju E o Kratos Tá, só não vamos ficar tão perto Porque vai ficar de noite E se ficar de noite E tiver tipo todo mundo Contra Nós dois Eu acho que não vai dar muito bom não, tá Ó o que eu peguei Por quê? Calma aí, nossa Tá muito lagado Deixa eu guardar algumas coisas aqui Então, tá muito lagado Mas eu peguei o estilo de luta super humano Uh, GG, hein, mano Então, só que qual é aquele modo lá que tipo A gente não leva dano É o... Quer dizer, a gente ganha resistência É o... Putz, qual o nome? Caraca, calma, calma É o Tekai Putz, eu não tenho Vem pra cá, vem pra cá Mas é com o modo história Você deve ter pego no Jinbei É que tem dois Que nem o meu É o da Super 9 É o da Super 9 É o da Sip 9, tá ligado? Ó Vem com o Gepo e tal O seu deve ter sido do Jinbei, né? É, porque eu não tenho nenhum Gepo Ah, você teria que fazer o modo história Cara, o único problema assim Que eu tenho É que tá todo o time dos caras do meu lado Do nosso lado, tá ligado? Então Mas na real não vai ser problema não Porque tipo Sabe qual pode ser a estratégia? Hum A gente partir pra cima E tentar eliminar o máximo Tipo Tá ligado? Se a gente for ir de base E nós vai de boa noite De forma heróica Tipo Pô, tô em mil Mas eu levei três, tá ligado? Tipo isso Porque se a gente fazer isso Vamos ser heróis Porque aí não é só deixar um ou dois Pro Ine e pro T-Cive E você sabe que os dois papam Uma parada que a gente ouviu, né? Do nosso capitão Hum É que Eles estão querendo Atrás da Dragon, tá ligado? É, eu vou ser focado Eu vou ser focado Mas eles estão querendo a Dragon Desde o episódio 3, não lembra? Então Você não viu todos os episódios? Tentaram vir pra cima de mim Não conseguiram arrumar nada É, eu vi O Kami matou quando eu tava na miúda, mano Tipo Ele tava lá com o Ine Aí eu falei Não vou atrapalhar A luta de Oncose Na Ilha dos Gigantes Aí ele olhou pra mim E me matou Só pra tirar a Dragon, tá ligado? Só que o Ine me vingou E bom Nós tinha quatro Dragons, né, cara? Eu acho que agora nós só tem uma Eu acho que agora vai estar um pouquinho mais difícil Porque além de ser a final Os caras tá de Outras frutas, mano Eu acho que todos eles Se eu não me engano Pegaram frutas que tem O modo do seu Que eu tava vendo É que o Ine Mano Tava tão fácil Que o Ine teve que precisar falar Ontem eu também tive que ajudar Ontem eu tive que ajudar Ontem eu dei umas dicas Pra Ju e pro Lai e pro Kratos Não, não tinha como, mano Tava muito fácil Tava muito sem graça, velho Então, ô Tenshi Agora o que eu vou precisar? Eu vou precisar como você é o meu suporte Que se tiver pessoas Você vai na frente E eu fico no guepo Você estudou Eu já vou na forma híbrida arrebentando Você vê a pessoa Nem vai pra frente Espera eu chegar, velho Porque daí é melhor, mano Senão eu acabo estudando você É verdade Se me estudar E vir todo mundo pra cima de mim Eu vou rápido Boa noite Uma coisa que eu tô andando Fora do meu inventário Eu não percebi É o meu haki da observação, cara Mano, haki da observação Putz, o Bryne entrou lá Não tem problema não O Bryne é meu pato, mano Não tem problema Ah, é tão suave, mano Eu só tô com medo, mano Tô com medo de me encontrar os quatro Aqui e vir pros quatro Pra cima da gente Ah, eu acho que os quatro Viria não O Kahn, Lion Não, calma aí Lion, Ju É, pode vir quatro Porque o Kahn joga sozinho O Kahn joga sozinho É, o Kahn joga sozinho Cara Mas pra mandar real Eu não tenho medo dos tripulantes, não Os comandantes podem dar trabalho Porque ontem no torneio O Kratos jogou muito bem Tipo, ele jogou muito bem Tá todo mundo ali, ó Todo mundo ali? Aham Tô andando aqui No mesmo lugar Mano, será que a gente vai? Caramba Não sei Então Calma aí que meu faixa Saiu aqui, calma aí Chegando dito Beleza Fica só com aquela corda Fica com a cordinha na mão, tá ligado? Eu tô, eu tô Tô com a cordinha aqui no momento Eu vou ativar aqui no momento Não vou ativar não Ativar não Vem voando no guia, por quê? Não, eu não vou voar o hack do armamento Ainda Vem com ele aqui Vem vindo aqui no guia, por quê? Tá ligado? Vamos estudar primeiro como tá E vamos ver o que acontece, tá ligado? Tá, tem dois Dois aqui Já vi dois Quero ver quem é É, eu também Eu tô no shift Eu tô no shift Tá Eu tô olhando as costas Eu tô olhando as costas É o Khan Khan e Drank Vamos evitar o Khan, mano Aham Ah, eu também Porque ele é o Yoko, né? Ele é o mais forte Eu tô com medo Eu tô com medo, velho Não, tá todos eles ali Tem um de mago Ó, tem um aqui Tá Eu acho que eles viram a gente Acho que ainda não Viu sim Tão voando Bom Tão voando? Uhum Vamos dar uma corrida? Você que sabe? Você quer dar uma corrida? Mano, eu não sei, velho Acho que tá muito cedo ainda Pra PVP Tá, vamos dar uma estudada a mais, né? É, então Bom, beleza Tá, calma Mas qualquer coisa Sabe o que dá pra gente fazer? Hum Dá uma Chegar lá só pra zoar, tá ligado? Pra ver o nível deles Eu chegar lá, estudar eles Você dá um tapa E a gente fugir, tá ligado? De mebe Provavelmente se eu dar um tapa De forma híbrida Eles vão de boa noite Se eu for com o Haki do Rei Ibuído Putz, aí Então eu já não sei, velho Ai, ai É, eles são Não, eles não tinham visto a gente Não, viram assim Nossa Nossa É, o Brine nem Tão subindo aqui Tô vendo, tô vendo Tô vendo Bom Calma, calma Será que a gente vai? Vamos esperar Vamos ver se eles tomam a iniciativa É, se eles tomam a iniciativa Eu vou na frente Então eu tô tomando Meu minc é Força 5, mano Você quer que eu vou de Dragon? Mano Eu tô com medo, velho Só não morre, pelo amor de Deus Não, não Morrer eu não vou, não Esse guerra aqui Eu tô levando muito Tá sério, velho? Não, não Óbvio que tem que levar a sério, mano Maluco Nas tripulação Vamos ser Mano, todos nós Vamos ser os deuses do mundo Tá ligado? É, eu quero muito Estão brigando ali na frente Já vamos, já vamos Já vamos Vamos, vamos, vamos Então Calma, deixa ele ir na frente Eu vou ir lá embaixo Eu vou cair e já estunando Beleza É o Drank Ó, vem aqui Esse aqui, ó Esse aqui, cadê você? Aqui Quem é? Vem nesse aqui, ó Esses dois Já chega no... Tem hack do rei? Usa hack do rei e estuna Calma, eu tô chegando Vou usar hack do rei Usa hack do rei e estuna Estunei Estunou? Estunei São quem? Mano, eu estunei um monte de cara aí Quem eu não sei Gratos Ah, deixa o Tensivo lutar Ah, devemos deixar o Tensivo Vai, deixa o Tensivo lutar Deixa o Tensivo lutar Sim Calma Estunei Já era Boa, boa, boa Acabou o vídeo, cara Já era Estunei eu também Tá bom, já deu oito minutos, mano A monetização ele já tem Então Já tá monetizado Eita Ó, ó, todo mundo aqui Todo mundo aqui Bom, quer ir levar na forma heróica? Eu vou estuna Oi? Calma Estuna, estuna Deixa eu arrumar meu envio Espera, espera, espera Vou chegar, vou chegar Estunei Estunei Estunou? Estunei Ai, calma Boa Vamos ver Vou estunar de novo, calma Eu acho que não vai pegar você não Acho que não vai pegar Vem aí Ai, eu acho que eu já usei sem querer Boa Tá E o Drunk vai matar Ia matar Ia matar Beleza Ai O Drunk não morreu? Quem eu matei? Não sei Não sei Tá Calma aí Nossa Tá, quase morri Beleza Boa Tô quase morrendo Eu dei uma corrida Eu dei uma corrida Tô quase morrendo Tô chegando Fica vivo Pelo amor de Deus Eu tô quase morrendo Minha fúria tá indo de boa noite Beleza Espera, espera Espera Eu vou prender agora Cheguei 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 Dei uma estunada Estunou o Drunk? Falou o Drunk O terra aqui do rei no Khan? Pronto, falou o Drunk Levei outro Faltou o Khan Mano, eu quase morri, mano Tá acabando Mano, eu também Tá acabando a minha forma, velho Para de voar Tô aqui, então Pera, pera Tá, o problema vai ser Se... Bom Mano, não brinca com o Khan Não brinca com o Khan Ele tá muito forte Vamos correr, velho Quase morri, eu quase morri Quase morri Então, eu vou fazer o que? Eu vou dar uma estunada nesse Mano, tá acabando a minha forma aí, Brida Eu vou ter que subir Corre, corre, corre É, tá acabando a minha forma Tá acabando a minha forma Beleza Tamo correndo, tamo correndo Tá acabando a minha forma Tá Boa, boa, boa Minha forma já era E aí, mano? O que que nós faz? Quer tentar Quer tentar aí Sem a forma? Pô, eu já levei os dois comandantes, mano Ele tá vindo Vamos tentar Sem a minha forma? Mano Será que vai? Não sei Eu tô sem a minha forma, mano Ai Eu tô sem a minha forma Pera Beleza Vamos Tá, eu tô preso Tá, eu tô sem a minha forma Isso nem ele Tu morreu também Tá Eu tô sem a minha forma Calma, calma Ui Tá, qualquer coisa que eu vou Tô sem meu hacker do rei também Beleza Ai Pô, pelo menos eu levei três Pelo menos eu levei três Levei três Boa Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Fiz minha parte 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 Nossa Minha parte eu fiz Minha parte eu fiz Agora vai ser esperar pelo resto da luta Você tá viva ainda, Tengi? Ai, véi Tá Minha parte eu fiz Eu tô Tá Minha parte eu fiz Minha parte eu fiz Bom Boa sorte pra vocês Minha parte Boa sorte pra vocês, então Pode ser? É Tá bom, tá bom Nossa parte nós fez Nossa parte nós fez Nossa parte nós fez Nossa parte nós fez É, então Nós fez essa parte Eu derrotei Nós derrotamos os dois comandantes Os dois Tá ligado? Triste, véi Triste Não, triste não Triste não Eu confio no Inê Ele tá vivo ainda? Sim Só você e ele, Tengi Não, pra você não Porque ele não vai atrapalhar Ele tá do nosso lado Ah, tá Não, eu confio no meu capitão Eu confio no meu capitão Ele vai comer agora a Dragon Bom, vamos lá com eles Ô Crazy Oi O que aconteceu? Você perdido? Pensei que você ia ganhar naquela batalha Os dois comandantes e o Khan Me stunaram Ah, mas não tava você e o Tengi Conto o Crazy? Mas não tava você e o Tengi Conto o Khan? Não, não Depois o... Ah, minha forma híbrida acabou Quando eu já derrotei Eu derrotei o Khan Não, eu derrotei o Drank Derrotei o Kratos Aí eu tive que fugir um pouco Pra minha forma híbrida Porque ela sumiu Não, não sumiu não Acabou a fúria Acabou a fúria É, o Khan veio atrás E eu tomei só um hit Só porque eu tava sem a forma híbrida Mas, pô Eu acho que o meu trabalho eu fiz, cara Levei os dois comandantes É, você levou os dois comandantes Tá ótimo Você foi mais forte Bom, agora vai ver Agora vai ser a batalha O Khan com a Dragon Mas será que vai ser o Divertido? Eu confio em você, total Não, eu confio em mim, óbvio Tô de Nika Mas é nem por causa disso, não Falei que o Divertido vai ser Que tem eu e mais um comandante vivo ainda Tem eu e o Tengi Só contra ele, né? É, se eu quiser acabar com ele rápido Eu tenho uma maneira muito fácil de fazer isso Entendi Cara, então Peço desculpa porque, mano Acabou minha fúria, velho Deu muita... Foi azar Não, seu trabalho você fez, pô Acabou minha... Não, seu trabalho você fez Mas o problema... O único problema agora vai ser... Bom, a gente testou a força do Dragon Então, eu acho que o Nika Tá tankando muito bem o Dragon Tipo, o Nika não, né? Eu... Eu tô tankando muito bem a forma do Dragon Então, a minha fúria acabou Ele me deu um tapa só com a Buda E já foi, tá ligado? Eu tava sem modo Porque eu não tava com esse modo aqui não Deu tempo de eu colocar Ah, tá Mas foi só um só Entendi Mas... Eu confio em você Não, tudo bem Você matou os dois comandantes Tá de boa Agora é hora de eu e Terceme Fazermos nosso Will Ultra Mega Trabalho Fala aí com esse... Foi o que eu falei pro Tenchi Porque, tipo, tava os quatro ali Porque o Lion também tava Eu falei assim Tenchi, vamos pular Porque, pô Se nós for de boa noite Vamos levar no mínimo três, tá ligado? E foi muito engraçado Eu levei... Eu ainda levei dois ainda Se levaram outros dois Então, eu falei Vamos levar no mínimo três Que o quanto menos Nós deixar melhor, tá ligado? Então O terceiro era o Khan, então Foi muito bom que a gente stunava E o Crazy matava Era isso É, o... É, sabem... A gente tava olhando a batalha E também eu e Terceme Tava batalhando durante isso E a gente percebeu Que eles não sabem Trabalhar na equipe O Tenchi stunou o Drunk E o Kratos Foi assim que eu levei os dois Então, literalmente Quando eu cheguei Cada um correu pra um lado O Kratos correu pra cima de você A Ju correu pro outro lado E o Lion correu pro outro lado Nossa, foram horríveis Meu Deus do céu Mas, Crazy Agora eu tenho que caçar uma largatixa Vai lá, vai lá Eu vou assistir a luta, mano Ah, beleza Vambora, então Vamos ter se vir Khan, olha só Falei Restou eu, você E o meu comandante Só que Dessa vez, meu comandante Ele vai ser só a plateia Pode ficar tranquilo, cara Ele não vai me ajudar na batalha Igual, sei lá A sua tripulação não fez muitas vezes Mas A gente tem uma plateia bem vasta Tipo Do lado direito tem o Tenchi E um tá morto É, o outro já foi eliminado Eu tô aqui com vida Só que eu fui eliminado Desculpa Oh, verdade Eu acabei de me lembrar de uma coisa Hum Dá pra me divertir bastante com você Porque a Dragon tem Fúria, né Quando acabar a Fúria vai ficar legal É É Então vamos lá O cara sabe disso, né Foi assim que ele ganhou de mim Ah, então Literalmente A gente tem uma corrida contra o tempo Você tem que me matar Antes da Fúria acabar E eu posso Brincar Eu diria É Cara, Tadnik é muito divertido, mano Então, bom Basicamente isso Vamos fazer assim, ó Eu vou jogar um cubo de gelo no chão Assim que o cubo de gelo cair no chão Tá valendo o PVP Ó, fica aqui em cima Perfeito Preparados então Todos os dois Capitões Claro Tô totalmente pronto Joguei o gelo Vai, vambora Opa Opa Não Não, 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 não Ué, dragão O que? Nem comecei Nem começou o que? Já começou Usar o arquido Percevação? Sim Ah, sério? Tá, minha vez então Ai Não, né Tá, porra Tem graça, mano Caralho É, foi isso, né Saúde aí o rei, né Queimafu Caraca, cara Eu não esperava por essa Eu não esperava por essa, cara Nem eu Caraca Não deu nem pra Pulsar ele subir nem nada, poxa Eu ia falar Eu ia falar pra você Se quisesse que eu usasse O suco da goma Mas acho que ia ser pior, né Sei lá, mano Provavelmente É que, tipo É que, tipo Foi tua vez, tá ligado Aí chegou a hora da minha vez, mano É, cara O nível Todo mundo sabe Que o nível do rei dos piratas É muito mais forte, né, cara O rei dos piratas Tem que ser o rei Tem que ser o mais forte de todos Né Acontece É, isso aí Acontece, né Mas uma ilha, então O ano agora é minha Um ano não Um mundo, né É verdade Cadê a sua tripulação? Não, mas só pra avisar Não sei se o que ele sabe Que é o rei dos piratas Mas não é o mundo Que é dele, não, mano Ele só é o homem mais livre do mundo Não, não Eu só vou pegar nas ilhas agora Relaxa, Fraser A gente vai pro próximo Mas vem cá Cadê a sua tripulação Ah Infelizmente Foram embora Ah Não tem essa De ir embora Então eu acho que por enquanto Vai ficar pra você O problema É Me dá seus recursos Aqui, por favor Não, é o seguinte, mano Não, não Me dá seus recursos Mano, o cara Eu não quero que você me prenda Me mata aí, mano Não, não, não Eu me mata então, mano Fica sábio Não, não, não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fague pelo mundo Sofra Como um capitão derrotado Ah, não Nada a ver, velho Que vagar Como pelo mundo Ô, Khan Você não vai fazer Que nem na última guerra Que você fez Ali na sua população, né Não, não, não Pode, por favor Eu não gosto muito Essas árvores daqui Pode começar Quebrando aquela dali, ó Que eu acabei de usar o poder Vai lá Por gentileza Não, mano Isso é me matar, mano Não, não, não Não quero Eu tinha que usar uma bicicletinha aqui Pode usar ela Pode usar a bicicletinha Vai lá Nossa, que ousado Você é folgado, hein, cara Pra um Yonko derrotado Não vou aceitar nada seu, não, mano Vai lá, mano Quebra ali Essa aqui, ó Pelo que eu lembro O Rei dos Piratas Ele não é Começa por essa Eu sou o Rei dos Piratas Então não é pelo que você lembra O último Rei dos Piratas Tem que lembrar do novo Tem que lembrar do Inê Então, bom É, o pior Primeiro Primeiro O melhor, mais respeito aí, por favor Primeiro tem que começar Atrapalhando por um ano em Taos Tipo, a gente precisa de Tirar essas árvores E dizer que ela tá Atrapalhando o castelo Eu pretendo fazer um projeto Bem grande pra aquele castelo Nossa, cara Vê se chama a sua tripulação, cara Nós vamos deixar você Passar por tudo isso sozinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau